Bom, a base da arquitetura é a resposta a um serviço social, pedem-nos uma resposta a um problema. Mas, quando os problemas não são muito emergentes nas sociedades estáveis, como na Europa, nos Estados Unidos, alguns, os arquitetos desviam-se para outros temas, tal como a narrativa, exprimir os seus sentimentos individuais, querer criar emoções, e muitas vezes acontece, quando não se é muito bom o arquiteto, ou a qualidade não é suficiente para poder selecionar essas questões, sobrepõe-se a narrativa e a individualidade do arquiteto à resposta ao problema necessário. Isso tem sido, em parte, uma prática nos últimos tempos da arquitetura ocidental. E a necessidade inteligente está um pouco desvanecida, é o problema da resposta. Necessidade de forma. Acontece, nesta conferência, mas já conheço o Francis Carey há uns anos, conheci-lhe em Londres, e o seu trabalho, tanto que o convidei, estou a fazer um livro sobre ele, e admiro como é que ele entende a realidade e a cultura africana, os meios que tem para tentar resolver a questão, como é que se selecionou, e sendo um arquiteto africano, transforma-se em um arquiteto universal, porque vive em Berlim e usa também os meios da tecnologia e da cultura europeia. Portanto, o ponto de partida da sua arquitetura, que é ocidental, é feito pela necessidade de temas africanos. É uma arquitetura adequada ao problema. Gosto desta palavra, adequada. Na América Latina, na exposição da América Latina, acontece o mesmo. Os meios são tão rudimentares, e a arquitetura é tão essencial, que é de uma, a palavra eu não gosto muito, mas não encontro outra, de uma frescura, portanto, quase de uma inocência, sem nenhuma narrativa diferente do que ela própria, sem nenhuma pretensão. Ela própria, como os meios dizem, existe só por ela própria, e não tem pretensão a ser mais nada senão ela própria. E é isso que o admiro nestes dois continentes, o que está a fazer. O que cá, na Europa, já é um pouco complicado. Estamos um pouco, já estamos viciados. Não, é evidente que todos nós fomos bastante influenciados, ou eu, pela arquitetura da América Latina. Primeiro, a arquitetura mexicana, o Barragán. Depois, a arquitetura argentina, Alvarez também, acho que... Não sei se tem. E muita arquitetura brasileira. A arquitetura moderna entra em Portugal, ela é desenvolvida via Brasil. Não é propriamente a divulgação, não vem da Alemanha, da Áustria e da França. O Corbusier aparece em Portugal, que é vai a Paris, mas é sobretudo a influência brasileira que se faz. Portanto, as vanguardas saem da Europa, vão ao Brasil, via Itália, e do Brasil vem a Portugal. E, portanto, há uma grande influência do movimento moderno via América Latina em relação a nós portugueses. Em Espanha, não sei como é, mas em Portugal há, efetivamente. Portanto, é um modernismo tardio que tem que fazer este percurso. E, portanto, já não é aquele modernismo idóico, radical, a casa, a máquina para habitar, mas já está muito mais amaciado e já tem mais a ver com a arquitetura brasileira. É uma espécie de pontuação. Quer dizer, a grande arquitetura que não há grande, porque a residência, as cidades são feitas de casas. A maior parte das casas não são obra de artes. Existe uma massa anónima, que fazem os quartarões e a residência. E, depois, há uma pontuação, são monumentos que são exceção a essa regra. E essa é a regra chamada arquitetura cívica. As igrejas, os mosteiros, os hospitais, tribunais, escolas, liceos. E isso faz a pontuação, corta o anonimato e faz com que as pessoas se orientem na cidade, porque têm referências. E, a partir do movimento moderno, isso desapareceu, porque havia um processo muito mais mecanicista de repetição. A Carta de Atenas, dentro de conversos 45 graus, já estávamos. E a construção, o desenho da cidade e a construção e a história, depois da guerra, desvaneceu-se. Houve esse pressimo de reconstruir as cidades e de, socialmente, fazer casas para as pessoas. Depois da destruição da guerra, foi muito acelerado e fizeram-se muitos erros. Daí, pelos erros que o movimento moderno fez, apareceu o pós-modernismo, culpando a má qualidade ao movimento moderno, coisa que é injusta. Portanto, o que é que eu digo? Digo que o movimento moderno, sobretudo, a mim interessa como linguagem e não como construção da cidade. Não sei se a cidade, a Carta de Atenas, é uma cidade agradável. Apesar de Brasília ser uma cidade moderna e eu acho uma cidade maravilhosa. Eu gosto de gostar, não me importava nada de ver nas quadras. Acho que existe qualidade de vida. Mas cá está. Mas as quadras já são... É um movimento moderno amaciado. Já tem... Não é barra, está-vos a perceber. Já tem... Tem hierarquia, tem o quarteirão, tem as ruas, tem comércio. Portanto, já não é... Portanto, já é uma... Uma segunda fase de quem... De amadurecimento do movimento moderno. Eu isto concordo. Antigamente, quer dizer, hoje uma das coisas que caracteriza os projetos é a falta de tempo. Cada vez há menos tempo para fazer projetos. Portanto, antigamente havia uma espécie de fragmentação do processo do projeto. O cliente estava ao programa, fazia-se um organigrama, umas setas, umas rovas e umas setas. Cozinha, sala de estar, sala de jantar. Depois desenhava-se a planta. Depois fazia-se os alçados. Depois fazia-se os... os cortes. Depois os engenheiros terem definido o sistema concedido. Portanto, era tudo faseado. Hoje não há tempo para ver esta sucessão. Portanto, nós de repente fazemos uns croquis e com os croquis um dimensionamento da maquete e pedimos uma maquete rapidamente, feita em 10 minutos com um frigotero. Começa-se a ver, a dizer, isto está muito feio, isto está muito mal, isto não pode ser assim. E começamos logo a ter a sensação da correção dos erros. Não vale a pena adiar os problemas e nesse instante com uma maquete fazemos... temos a percepção dos problemas. E como ela é mole e frigotero, rapidamente podemos cortar e alterá-la. Portanto, a maquete pode dar uma, duas, três maquetes e pode ser alterada e no fundo hoje praticamente trabalha-se com maquetes para eu ver e desenhar com as maquetes e depois passa-se para o computador para fazer os registros mais rigorosos. Mas é sempre croquis, maquetes, croquis, maquetes. Eu não gosto tanto dos 3Ds, prefiro ver em maquete porque a maquete eu não posso só gravar a maquete e nos 3Ds há sempre a tentação quando uma coisa não está bem de esconder. Depois uma árvore, um carro a passar. A questão é assim, a obrigação das pessoas e geralmente na assistência não estão muitos arquitetos, estão mais estudantes e gente nova, primeiro temos a obrigação de lhes dar otimismo, fornecer otimismo. Segundo, não temos que complicar os problemas. Os problemas já são tantos e a minha função com a experiência que tenho é dar soluções aos outros. Quer dizer, isto não é tão complicado como isso. E quando é muito complicado, toma-se simples porque nós não temos saída. Portanto, é isso que eu tento fazer. E a história prova-nos isso. Só fazer o essencial. Porque depois as pessoas quando vão viver para as casas, completam o resto. Quer dizer, a casa não acaba acaba quando o cliente entra dentro dela, a partir daí. Quando eu tirei o curso da arquitetura, era estudante, foi na plena revolução. E havia um conceito. Eu penso que a arquitetura é autónoma. A arquitetura boa e a arquitetura má. A arquitetura não... tem uma linguagem que o clássico era usado pelos regimes fascistas e era usado pelos regimes comunistas. Portanto, não há uma caracterização política da arquitetura. Isto é a minha maneira de ver. Há um aproveitamento político da arquitetura, que é outra coisa. Portanto, ser incompetente é uma forma de se reacionar. Porque, sendo incompetente, não serve-se à sociedade que te pede uma resposta e tens de continuar com algo. E estás a prejudicar o coletivo. Quem prejudica o coletivo é um fascismo. E porquê é que existe fascismo? Porque há uma imposição. E só quem não consegue, politicamente, lidar com o coletismo na sociedade, geri-la com princípios, valor, cidadania, é que usa a força para impor. Se o faz, é porque não tem razão. Porque é medíocre. Não consegue.